A mesma porta de entrada que estamos recebendo, há uma porta com a mesma proporção que estão saindo, que não se firmam na igreja. Enquanto Jesus cumpria seu ministério aqui na terra, ele deixou bem claro que queria constituir uma igreja para que desse continuidade a sua obra nesse lugar. Enquanto a igreja e a evangelização, é importante compreendermos que a igreja precisa ter dois pontos de vista que são primordiais. Em primeiro lugar, a igreja precisa preparar os santos. Segundo, enviar os santos. E terceiro, receber os frutos. Nós precisamos entender que, dentre as funções da igreja na evangelização, é preparar os santos. Nós devemos preparar, segundo Paulo, para o santo ministério. Após prepará-los, nós precisamos enviar os santos. E um dos problemas, ou talvez uma das dificuldades que encontramos, é no enviar. Porque no enviar demanda custos, demanda investimento. Nós precisamos enviá-los. Nós estamos tendo, hoje, em fácil acesso, cursos teológicos, faculdades, graduações. Nós estamos precisando derrubar um grande leão em receber os frutos. Porque, se nós preparamos os santos e os enviamos, quando eles pregarem o evangelho, os frutos virão. Entretanto, os frutos não virão como nós estamos pensando ou queremos, dentro de um padrão, dentro de uma norma religiosa. Os frutos virão para serem lapidados, para serem preparados. Infelizmente, há uma lacuna. A mesma porta de entrada que estamos recebendo, há uma porta com a mesma proporção que estão saindo, que não se firmam na igreja. Nós precisamos investir mais em preparar os santos para receber os frutos. Que a igreja possa ser receptível. Que a igreja possa ser acolhedora. Que a igreja possa amar. Frutos que virão daqueles que foram preparados e daqueles que estamos investindo para eles alcançar essas vidas. Que o Senhor possa colocar amor ao nosso coração. Abraçar o nosso irmão quando ele chegar. E entender que há um processo do trabalhar de Deus na vida de cada um deles. Receber com amor. Receber com carinho. Aqueles frutos que estão vindo. Através da evangelização de alguns corajosos. Que estão deixando nossos confortos que temos durante o dia. Nossos confortos que temos nas nossas igrejas, nas nossas casas de orações. Em nossas cadeiras confortáveis. Em nossas casas luxuosas. Que Deus possa lhe abençoar. Se Deus falou contigo através dessa palavra, compartilhe com mais alguém. Alcance mais alguém através dessa palavra. Que Deus possa lhe abençoar em Cristo Jesus. Prepare os santos. Envie-os. Mas esteja preparado para receber os frutos da maneira que eles vieram. E os receba com amor e carinho. Porque são filhos do mesmo Pai. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.